Sobre o governador de São Paulo, o que você vê aí pra ele, o Tarcísio? Vamos ver aqui como é que tá o Tarcísio. Olha, aqui não veio bom pra ele, tá? Aqui eu vejo muitas lutas, muitas batalhas, eu vejo corte, eu vejo ele precisando cuidar da saúde. Nossa, não veio bom, hein? Olha, ele tem que ter muito cuidado, hein? Saúde? Saúde? Ele tem que ter cuidado, não, nem saúde, ele tem que ter cuidado com ameaças, com pessoas querendo criar uma tocaia pra ele, querendo prejudicar ele. Tem que ter muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado. Veio muito forte nisso, gente. Olha, veio essa carta aqui, veio a carta do corte, veio a carta da cruz e veio o caixão. Nossa. Ele tem que ter muito cuidado, veio gritando aqui pra ele. Ele tem que se munir aí de seguranças, de tudo, porque eu não sei o que é que tá acontecendo na vida desse homem, mas ele tem que ter muito cuidado. Nossa, entendi, tá bom então, ficou o alerta aí. E, ô Caio, agora fala um pouquinho da seleção brasileira de futebol, né? Não tá numa boa fase, tá numa péssima fase. E acho que agora em setembro tem as eliminatórias da Copa aí, né? O Brasil vai participar, né? Ver se vai poder participar da próxima Copa do Mundo. O que que você vê aí sobre a seleção brasileira? Vai se dar bem? Vai se reerguer? Então, a seleção consegue se classificar pra ir pra Copa. Isso aí consegue. Agora, que tá numa posição boa, isso aí não tá, né? Tem muito que melhorar, de fato. Tá deixando muito a desejar. O futebol feminino tá mil vezes na frente. Em comparação com o futebol masculino. Deixa eu ver aqui mais. Seleção brasileira de futebol masculino. Como é que tá aí pra Copa? Você quer saber como é que tá o desempenho deles pra Copa? É, se eles vão melhorar, assim, né? Se eles vão se reerguer, né? Porque tá numa fase muito difícil, né? Tá. Olha, aqui tá mostrando que esses jogadores, né? Eles precisam melhorar a energia deles. Que não tá legal a energia desses jogadores. Não tá bom. Não tá legal. Né, gente? Aí é uma coisa meio complicada de se resolver, né? Porque cada um com a sua fé. Tem gente que acredita, a gente que não acredita. Tem gente que não vai fazer isso. Então, é complicado. Mas são pessoas que têm que cuidar do seu espiritual, né? Todos eles têm que cuidar do seu espiritual. Não é só cuidar do corpo físico pra ter uma boa resistência, uma coisa técnica. Não é só isso, né? É. Não é só saber jogar bem, mas você também tem que ter uma boa energia. E eles estão precisando cuidar. Eles cuidando das energias deles. Aqui mostra possibilidades, sim. Aqui fala assim, ah, eles ficam jogando pra Barcelona, pra não sei quem, pra não sei quem, pra não sei quem. Então, eles não desenvolvem. Estão tendo problema de desenvolver essa coisa do patrioteiro. Eles se orgulham muito mais de vestir a camisa de um time famoso de fora do que estar vestindo a própria camisa. A dor de orelha aqui. Isso também é complicado, sabe? Eles têm que realmente amar a camisa que vestem, né? Cuidar da energia deles, cuidar do espiritual deles, tá certo? Aqui mostra também eles enfrentando aí alguns desafios aí, tá? Com o técnico atual deles. Eu acho que eles não estão tão satisfeitos. Pode ser que haja uma mudança, sim, de técnico até lá, tá bom? Aqui mostra também... Aqui mostra também a possibilidade de haver uma mudança aí dentro do quadro da seleção brasileira. Pode ser que cheguem novos integrantes aí pra compor até lá, tá? E é isso. E é isso aí. Entendi. E realmente buscar soluções pra tirar aquelas pessoas que não são verdadeiras dentro do time. que dão mais valor à camisa de fora do que a camisa do Brasil, que não estão se empenhando como é pra ser quando estão aqui. Entendeu? Ah, porque lá paga mais do que aqui. Aí desmotiva. Aí não joga bem. Aí fica, sabe? Tá jogando assim de alma, sabe? Então eles têm que identificar essas pessoas e realmente reconfigurar, tirar alguns, não são todos, claro, mas tem que tirar alguns e colocar outros. Entendi. Inclusive o técnico. Esse técnico vai ter que mudar também. Então tem que ter uma mudança aí pra coisa funcionar, né? Tá bom, então. Então é isso, Caio. Vamos encerrar. Quero te agradecer mais uma vez. Agradecer todo mundo aí que nos assistiu. E logo mais a gente volta, então, né? É, logo mais a gente volta. Se Deus quiser. Gratidão pelo carinho. Gratidão mais uma vez pela oportunidade. Gratidão a todos e todas, né? Que aqui estiveram conosco. Muito obrigada, gente, pelo carinho, pela participação de vocês. Essa live acontece porque tem vocês aqui com a gente. Então, muito, muito, muito obrigado. Curtam aqui o canal. Comentem, compartilhem pra dar engajamento, pra apoiar o nosso trabalho, o meu e o do André. E me sigam aí na minha página, a página do André também, que a gente tá sempre criando conteúdo, tá sempre trazendo novidades, tá sempre trazendo as previsões, não só as minhas, como também de outros colegas que também trabalham aí, que vêm aqui pro canal do André, que fazem as previsões deles. Tem o Bruxa Armando, tem a Tânia Macedo, Tânia Macedo, tem a Tânia, tem a Michelle, e tem tantos outros. tá sempre vindo pessoas aqui, então, dê aí apoio ao canal do André, nos sigam, e gratidão, tá, gente? Pelo carinho. Tá bom, então, Caio. Obrigado você, todo o pessoal que nos assistiu, e logo mais a gente volta, a gente fica em ligados aí. Até a próxima, então. Beijo, gente. Tchau, até a próxima. Se inscreva aí, gente, deixa seu like, deixa seu comentário aí, tá bom? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.